Caramba, você fica colada no banco. Na verdade, eu senti aquela sensação de montanha-russa no meu estômago. De novo, de novo, de novo. Ai, meu Deus! Cara, é surreal. Eu preciso de um carro assim, gente. Eu nem sabia que eu precisava de um carro assim, mas eu preciso. Então, pessoal, olha só. Nós estamos dirigindo um Tesla 2020. Essa é a primeira vez que a gente trabalha em um Tesla. É a primeira vez que a gente recebe um Tesla na oficina. Eu nunca mexi em um. Acho que você também nunca mexeu, né? Não, eu só fico olhando para eles de longe na oficina. Eu sei. Essa não é a minha praia. Eu sou meio avessa às novas tecnologias. Eu não sou muito fã de carros eletrônicos, então eu os evito. Há muito tempo, mas ao mesmo tempo eu penso, sabe de uma coisa? Esse é o futuro. Com certeza. Então, eu vou ter que me acostumar com isso. Até porque é nessa direção que a indústria automotiva está indo, não é mesmo? E mesmo que não seja um veículo totalmente elétrico, toda a eletrônica, os componentes, e mesmo que você ainda dirija um carro a combustão, eles estão empregando a mesma tecnologia. Então, aprender a entender, se a gente quiser permanecer relevante como mecânica, é melhor a gente embarcar nessa. É, exatamente. Se quisermos manter os nossos empregos, então, devem estar se perguntando, o que é que vão fazer com o Tesla 2020? Pois é, o que a gente vai fazer com ele? Sei lá, acho que vamos fazer algumas coisas no interior. Vamos fazer algumas coisas no exterior e um escape customizado. Peraí, como é que é? É escape customizado. Esses carros não têm escapamento. É, eu sei, eu sei. Mas tudo bem, eu te mostro quando voltarmos para a oficina, tá bom? Eu acho que eu não estou gostando disso, mas sabe do que eu estou gostando? Eu sei. O que vai decolar? Meu Deus! Isso é surreal! Eu não consigo acreditar! Eu tenho dor na barriga. Nós duas ficamos tão empolgadas no test drive que nem chegamos a dizer o que exatamente é. Esse aqui é um Tesla, ele é 2020, é um modelo 3 e é edição performance. O que é exatamente o que você poderia esperar aqui no As Mecânicas. Eu tenho o que dizer, gente. Eu não sabia o quanto eu precisava de um desse na minha vida até bem pouco tempo. E agora eu preciso de um desse na minha vida. É, sei lá, eu ainda estou em dúvida, mas eu estou pensando, tudo bem. Talvez no final dessa experiência eu... Seu Doutarde, vamos te converter. Muito. Vamos instalar algumas peças bem maneiras. O que é que a gente tem aqui? Temos várias coisas legais, temos pistões dianteiros automáticos. É? Isso vai ser um pouco complicado para mim também. E temos um pequeno módulo de controle. Ó, está até escrito aqui, ó, módulo dianteiro. Nós vamos ter que conectar a fiação ao sistema Canbus também, porque tudo tem que se comunicar, né? O que é isso? É, eu não faço ideia. Será que é um sensor sonoro quando abre? Não, não tenho certeza. Será que é um atuador? Acho que vamos ter que descobrir juntas. Acho que vamos ter que desmontar a dianteira toda. Demorou. Para poder ver o que temos lá. É, vamos trabalhar com muito cuidado. Talvez eu precise de uma extensão. Tem uns parafusos que estão fundos. Ah, não, consegui. É fundo que nem nos carros antigos. Pelo menos ainda tem alguma coisa em comum aqui. Tá legal. Guardando as pecinhas. Doutor de coleta de ar, olha só. Guarnição dianteira removida. Nossa! Que beleza! Agora que já retiramos todo o plástico protetor da dianteira, estamos começando a ver coisas que reconhecemos. E sei lá, a gente ficou admirada de como tem coisas nesse... Nesse compartimento do motor. É, claro. Que você encontra em um carro normal. Por exemplo, você tem alguns fluidos. É, fluidos de freio. É, sim. E tem uma bateria de 12 volts. E muitas pessoas não esperam, já que estamos falando de um Tesla. Mas ela serve para acionar os acessórios, como vidros elétricos e esse tipo de coisa. Isso, limpadores de parabéns. Eu não fazia ideia que teria uma bateria de 12 volts e líquido arrefecedor. As pessoas não esperam que tenha um líquido arrefecedor. Olha, eu fiquei surpresa em ver que tem um radiador aqui. E eu perguntei, como? Para que precisa? Não precisa refrigerar o motor. Nesse caso, estamos refrigerando baterias. O conjunto de baterias. É, eu gostei. É, vai ser legal. Volta aqui. Você não vai a lugar nenhum. É. É. Acho que dá para colocar a mão por baixo. É, eu vou usar as minhas mãozinhas delicadas. Opa! Os cabos estão se revoltando contra mim. A próxima etapa dessa instalação do pistão, na verdade, é um motor bem maneiro à sucção. Antes, a gente estava brincando em como você automaticamente fecha o capô do motor. Só que ele não trava para você. Só que agora a gente pode fazer isso. Na verdade, esse é um mecanismo de travamento bem maneiro à sucção. O que é bem legal, né? Esse negócio aí, por que você não explica para o pessoal o que é? É, claro. Isso aqui nós vamos instalar na dianteira do veículo, na verdade. Vamos inserir nesse buraquinho, onde normalmente você tem o para-choque e quer acessar o gancho do reboque. Isso é um cabo de acionamento. É, sim. Porque a gente vai conectar ele até o pistão. Porque se o seu carro morrer e não tiver eletricidade, você precisa de uma forma de acionamento mecânico para conseguir abrir o capô, né? Para não ficar na mão. Exatamente, exatamente. Eu gosto de peças mecânicas. Eu me amarro nisso aí. Pois é, então, nós vamos instalar isso aqui em algum lugar. Vamos ter que desmontar algumas coisas e depois conectar o mecanismo e... Vamos dar o jeito. Vamos nessa. Olha só, isso aqui vai ali. E esse cara aqui tem que ficar para cima. Eu estou presa. Ou não? Ok, isso aqui prende... É, esse local aí é perfeito. Esse jeito. Na mosca. Na mosca! Ótimo. A gente tem que ter certeza que está bem firme para depois poder direcionar. Consegue colocar o cabo para baixo? É, claro. Beleza. Ótimo. É, claro. O que é isso?